Dois homens foram levados para a central de flagrantes por volta das duas horas da madrugada desta quinta-feira. Eles são acusados de assalto à mão armada no bairro João XXIII, na Rua 6, às 8 horas da noite de quarta-feira, 18. Edmilson da Silva Nascimento, 28 anos, mora na Rua C, quadra 22, no conjunto Brotherville, bairro Sabiazau, zona sul de Parnaíba. E Francisco da Echaga Souza, 23 anos, na Avenida Armando Cajubá, 3798, bairro Santa Nuzia. Eles se utilizaram de um facão para intimidar a vítima e levaram uma bermuda, um MP5, celular e a chave de uma moto. Quando questionados, esqueceram de tudo. Qual é a razão de vocês estarem realizando esses assaltos aqui na ré? Não tenho mais nada para falar não, já estou preso, não posso falar mais nada não. Vocês assaltaram o cara, levaram tudo dele, acharam só de cueca, como é que... Não, não levamos o que tinha que levar, não era para falar mais nada. Mas vocês levaram o facão, vocês estavam usando o facão para poder assaltar as pessoas, quanto tempo vocês faziam isso? Não tem mais nada para falar mais nada não, não tem coisa, não fala mais nada não. E no caso de você, qual é a sua participação nos assaltos? Não tenho nada para dizer não. Mas aí o que vocês faziam com o material? Depois que roubá-lo, vocês vendiam? Como é que vocês faziam? Ah, eu não sei não, não sei de nada não. Já estou aqui já vou falar o que. Mas aí quanto tempo você estava junto com ele, trabalhando nisso? Ah, ninguém trabalha junto não. Trabalha no interior, ninguém anda fazendo nada junto não. Mas você está sendo acusado de assalto, usando arma branca? Não sei o que é não. A vítima pediu para não ser identificada e conta como foi o ocorrido. Como é que você foi abordado? Foram duas pessoas que abordaram você e levaram o material? Duas pessoas me abordaram e me levaram tudo, levaram o meu celular, meu MP5 e também me deixaram sem nada. Eles fizeram alguma ameaça? Não. Se utilizaram de algum arco? Sim, facão, arma branca. Os policiais do Grupo Giro trabalharam no caso mais de seis horas e foram em várias casas descobrindo o endereço dos acusados. A gente foi acionado pelo Copom, que tinha um jovem no bairro, que tinha sido assaltado por duas pessoas. A gente foi até o local e a gente conseguiu. Outra pessoa não se falou quem eram essas duas pessoas. A gente foi até a casa deles, que fica um pouco longe. A gente começou às 10 horas da noite, terminou agora às 3h30 da manhã, mas a gente conseguiu prender as pessoas e recuperar as coisas. Eles assumiram mesmo que foram ir? Positivo. A reação já, quanto mais nessa prática já de assalto. A dupla foi autuada em flagrante e ficou detida no primeiro distrito policial.